Oi! O vídeo de hoje é um vídeo um pouco mais técnico. Hoje eu separei algumas dicas fundamentais pra vocês acertarem em cheio na escolha do buffet. Buffet! Buffet de casamento é uma das partes mais gostosas de toda a nossa parte aí, de todo o nosso processo de contratação de fornecedores e organização do casamento. Porque afinal, onde existem as degustações maravilhosas de todos os buffets? E eu separei algumas dicas pra vocês não fazerem feio para os convidados e ainda acertarem em cheio na escolha. E pra você que tá me assistindo pela primeira vez, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, dar um like nesse vídeo e ativar as notificações, porque quem tá inscrito assiste sempre primeiro. Então vamos para as dicas super importantes que você e seu noivo devem ter na cabeça, que são até algumas perguntinhas pra vocês fazerem diretamente pro fornecedor de buffet no momento de contratação, quando vocês começarem com as reuniões, etc. Depois da parte da degustação, né? Depois da parte boa, vem a parte das reuniões. Então, seguem as dicas. Dica número 1. Vocês têm que ficar muito atentos sobre quantas horas de serviço. Isso mesmo, gente. É bom ter isso daí muito bem alinhado, por quê? E isso tem que ficar coerente, tem que ficar em linha com o espaço que vocês escolheram pra festa. Por quê? Muitas vezes o espaço, ele tem aí... Vou dar um exemplo, tá, gente? Eu, acho que muita gente sabe, mas pra quem não sabe, eu trabalho em um espaço de evento. Então o espaço, ele tem um período de contratação, um período de locação. Onde eu trabalho são 6 horas. Tem muitos bufês que o trabalho são 5 horas ou até mesmo 4. Imagina se vocês fazem, contratam um espaço, por exemplo, com 6 horas e amam um bufê, ficam apaixonados pela comida, só que ele só tem 4 horas de serviço. Aí vocês vão descobrir lá na frente que a hora extra é caríssima. Ou seja, atente-se aos horários de espaço mais bufê, né? Pra eles estarem em linha e perguntem, questionem sobre hora extra. Super importante. A dica número 2. Vocês têm que fazer essa pergunta para o bufê. Vocês têm que saberem sobre o valor das crianças. Criança paga? Quanto paga? Até quantos anos? Depois de quantos anos, não. Tem prato que... Exatamente. Tem coisinhas que vocês têm que saber, né? Porque às vezes a gente tem 200 convidados. Só que desses 200 convidados, 20 são crianças, meus amigos. E aí vocês só vão pagar pra 200... Pra... Ops... 180. Obrigada, calculadora. Claro, não é que criança não paga, gente. Vamos lá, vou fazer uma média de tudo. Bufês que estejam me assistindo não queiram me matar. Eu só estou pegando uma média de tudo que a gente vê por aí no mercado. Geralmente, crianças até 5 anos não pagam. Dificilmente, né, gente? As crianças comem até 5 anos. Até 15. Principalmente ainda se o casamento tem aquela coisinha do espaço kids, de algum entretenimento infantil. Aí que a criança não vai comer mesmo. De 5 a 10 anos, ou de 5 a 12, geralmente, alguns, a maioria, ou a minoria, ou a média, digamos assim, cobra metade do valor do convidado. Por exemplo, vocês estão pagando 100 reais por pessoa. É só linkar, né, passar o número das crianças de 5 a 10, 5 a 12, 5 a não sei quantos o seu buffet estipula aí. Eles pagam metade do preço. Mas, tem buffet que não faz isso, tem buffet que faz, enfim. Vocês têm que estarem cientes sobre isso. Além do menu kids, que é uma excelente opção. Mais uma dica aqui, mais uma dica que eu quero dividir com vocês, que eu fiz no meu casamento. A gente colocou o prato kids. Gente, além de ser lindo, né? Todo mundo... Não todo mundo, mas... Muitos convidados me disseram que queriam comer o prato kids, porque é aquele arrozinho branco, gostoso, aquela batatinha smile, batatinha sorriso, e filé mignon picadinho. Então, ou seja, carne, arroz e batata. É o que as crianças comem. E eu lembro que na época, na época, casei faz 15 anos. Eu casei agora, né, faz 10 meses, pra quem não sabe. E o buffet que a gente contratou, né, a nossa negociação, se eu não me engano, tá, gente? Salvo as exceções aí, se eu tiver me equivocado com os valores, mas eu acho que nosso prato, nosso menu kids foi 35 reais por criança. Então, isso foi muito bom. A gente fechou o menu kids pra todas as crianças e, acreditem, todas comeram. Foi ótimo. Além dos pais amarem, né? Ter comida pros abençoadinhos. Outra dica super importante, dica número 3, que vocês têm que saber, e têm que saber no momento de conversar, naquele primeiro momento de reunião com o buffet. O que que está incluso no valor? Pois é, gente. Muitas vezes, ah, buffet é só comida. Não. Buffet, quando a gente contrata o buffet pro nosso casamento, tem muita coisa envolvida. Por exemplo, tem buffet que já coloca bebida. Tem buffet que não tem bebida inclusa. Isso tem que ser conversado, alinhado. Claro que água, suco, refrigerante, geralmente já está dentro. Mas aí tem que lembrar, seu casamento vai ter cerveja? Então, verifiquem se o buffet tem cerveja. Só que, além de comidas e bebidas, eu já peguei até... Semana passada, uma noiva veio conversar com a gente, que do nada, assim, faltando uma semana pro casamento dela, ela teve que desembolsar 2.500 reais. Sabe por quê, gente? Imagina desembolsar isso, um valor que você não está esperando na semana do casamento. O que que aconteceu? Na semana do casamento, ela fez a última reunião com o buffet e o que que aconteceu? O buffet cobrou suplá. Que vai lá embaixo do prato, pro prato ficar bonitinho, na mesa, etc. Pois é. Então, atentem-se sobre suplá, louça, qualquer eventualidade. Guardanapo de pano. Eu já vi buffet que não oferece guardanapo de pano. E aí, não é que não oferece? Cobra parte. Gente, não faz sentido. E vale também pra garçom. Muitas vezes a gente ouve que... Ai, nossa, achei um buffet super bom, preço, baratinho. Aquela hora que bebê está sem garçom. Só que a hora que ele fala o preço do garçom, aí você pega o valor total, divide pelo X de convidados, já ficou além do que vocês imaginavam pagar. Então, atentem-se a isso, anotem aí, se vocês puderem, noiva, noiva, pega o caderninho, anota essas dicas pra quando vocês conversarem, sabe aquela coisa bem chatinha? Vai conversá-la com o... Chega pro moço do buffet. Olha, moço do buffet, eu tenho a seguinte. Eu tenho umas coisas pra falar pra você, ó. Mas faz isso mesmo, gente. Isso ajuda e é de grande importância. É tudo coisa que vocês vão ficar cientes, assim, mais pra frente, entendeu? E lembrem-se, tudo tem que estar em contrato, pelo amor de Deus. Porque é muito chato a gente passar estresse perto do casamento. A dica número 4, super importante vocês saberem também, se tem, se não tem, se vocês querem, se vocês não querem, dividam com essa questão, dividam com a cerimonial que vocês contrataram pra auxiliar vocês no dia do casamento. Dica da Carol, o que eu passei, minha experiência foi excelente, que é o garçom sombra. Pra quem nunca ouviu falar sobre esse termo, eu já ouvi falar garçom babá, acredita? Babá eu não acho legal, babá, enfim. Garçom sombra. É aquele garçom que fica com a gente, que fica com o casal, com os noivos, a todo momento da festa. Vê lá, tá com a tacinha, tá sem água, o garçom sombra já tá lá próximo pra colocar sua água. Ou que você estiver bebendo, gente, o casamento é seu. Tá tomando uísque, tá enchendo a cara de uísque, pode tomar porque o casamento é seu também. O garçom sombra serve pra isso, ele nos ajuda até em relação à comida. Eu lembro que no meu casamento, coitada da moça, ficou atrás da gente com os pratinhos assim, eu não quero comer, não quero comer, só quero beber no meu dia. Eu acho o garçom sombra fundamental, mas troquem ideia com a sua cerimonial. Eu acho que ela pode auxiliar vocês, ajudar vocês nessa questão. Pra mim foi fundamental. Se tem uma dica que eu posso dar pra vocês assim, é, tenham, tenham um garçom sombra que ajuda bastante. A gente não passa sede, nem fome, pra quem quiser comer. Outra dica super importante, dica número 6, que é sobre o staff. Staff, alguém sabe o que é staff? Brigada, brigada, parece brigada de incêndio, né? Mas não, staff, brigada, é a galera que tá trabalhando no dia do casamento. Gente, essas pessoas têm que comer, alô. Ou seja, e a gente paga, isso mesmo, o casal paga. Muitas noivas perguntam, caral, mas a gente que tem que pagar os fornecedores? É, gente. É. Tudo bem, eles podem ir alimentados, mas lembra que o casamento tem um tempão de horas, a galera chega muito antes e vai embora muito depois. Então, a gente tem que ser... Não é flexível. Generoso, talvez. Boa. Generoso, talvez, a palavra. Porque, afinal, nem que sei se é generoso, sabia? Porque todo mundo tem que comer e ponto final. Como somos nós que pagamos, vale negociar com o buffet. Quanto o buffet cobra por staff? Ah, ele cobra o mesmo preço que o convidado. Gente, pode... Se alguém, se algum buffet estiver me assistindo aqui, cobrar o valor do convidado, vai querer me matar, mas eu não concordo com isso. O staff não senta na mesa. O staff não come todas as entradas, petit menu, mesa de tapas e comidinhas, ilha gastronômica e depois do jantar. Eles olhem lá, conseguem parar pra comer. Então, eu não acho justo. Eu não acho justo o mesmo valor. Tem alguns bufês que fazem metade do preço, ok? Tem alguns bufês ainda que tem um valor, um valor X pra cada staff, que eu acho mais legal. Foi o que o meu buffet fez, que ele cobrou um valor X por cada staff e na nossa negociação eu consegui 10, 10, 10, 10 cortesias. 10 staff cortesias. No meu teve um pouquinho mais porque tem, né, gente? É a galera do espaço, é a galera que tá trabalhando como segurança, a galera, a equipe da cerimonial, a equipe da banda, foto e filmagem, etc. Então, toda essa galera é staff, quem tá trabalhando lá no dia, tirando o buffet, né? Tirando o garçom, porque eles já comem. Então, eu consegui os 10 e nós pagamos os demais staffs. Isso quem passa pra gente é a nossa cerimonial, converse com ela também, porque ela sempre vai passar o valor, a quantidade certinha de quem vai estar trabalhando na festa, pra vocês também negociarem com o buffet. Uma coisa super legal que vocês têm que saber, quando, no momento de contratação, que é até a dica número 7 aqui, é vocês têm que saber quantos convidados um garçom consegue servir. Pois é, volta lá naquela perguntinha, que eu não lembro agora, acho que é a 4 ou a 5, que às vezes a gente tá com preço super legal de buffet, só que a hora que você vai ver, tem, vamos supor que tenha, né? Tem lá o garçom, só que daí ele, só um garçom cuida de 30 pessoas, tipo 10 mesas. Gente, tem que ponderar isso, acho que vale conversar. Eu vejo que a média é um garçom pra cada 10, 12 convidados. Então, é sempre a quantidade de garçom de acordo com o número de convidados de vocês. Cada buffet trabalha de uma forma, concordo. Só que a gente tem que lembrar que um garçom, pra servir 10 mesas, é difícil ele sair de uma vez com uma bandeja pra servir as 10 mesas, certo? Então, ele vai servir uma mesa, depois ele volta pra mesa que já comeu, aí tem a outra, aí ele volta, aí tem a outra. Então, eu acho que fica um trabalho um pouquinho mais demorado. Mas não custa fazer essa pergunta. Cada buffet trabalha de uma forma e não custa a gente perguntar, né? Outra dica legal são quantos pontos de buffet terá no seu casamento, que é a dica número 8. Se vai ser ilha, se vai ser coquetel volante, isso tem que ser negociado junto com o buffet. Afinal, é o formato do seu casamento, né? O formato que será o seu casamento. E isso também tem que estar super em linha com o layout, que é o decorador que vai fazer pra vocês. O layout de como será a sua festa, pra ver onde serão dispostas as ilhas de comidas e etc. Aquela coisa, né, gente? Também vale saber. Às vezes consegue, mais uma vez, vou dar sempre o exemplo de preço, que é o que mais pega pra gente, que é o que mais nos chama atenção, um valor baixo. Vocês pegam um valor um pouco mais baixo, só que vai ver que tem um ponto de buffet. Imagina um casamento pra 200, 250 convidados, um pontinho de buffet pra todo mundo se servir. É fila, todo mundo com prato na mão. Não sei. É particular também. O meu nem teve jantar, se vocês querem saber. Enfim, o meu foi comidinhas. Então, eu tive, acho que, dois pontos de buffet dessas comidinhas que a galera ia lá e se servia. Acho que mais uma ilha de belisquinhos e ficou todo mundo feliz. E ninguém fez filona com o prato na mão. Vamos buscar a comida. Sabe aquela coisa? O bandejão. Tipo, o bandejão. Mas, mais uma vez, opinião da Carol. Boazinha. Gente, sou boazinha, viu? Sou boazinha. Se você gosta, se você é uma noiva tradicional, que gosta de servir o jantar mesmo, eu acho super válido, eu adoro. Inclusive, quando eu sou convidada pros casamentos e tem jantar, eu sou uma das que vai lá pra servir a comida. Lógico, é o jantar. Então, tudo é válido, só que a gente tem que saber como que vai ser a disposição do dia. Pra depois a gente não ouvir convidado buzinando na nossa orelha. E a última dica, dica número 9, são sobre as quebras. Vocês sabiam que a gente paga? Você sabia disso? Que a gente paga pelo convidado que quebrar um copo? Surreal. Eu queria matar os meus amigos, porque eu falava assim, ô abençoado, amor, se você ficar muito bêbado, acontece, né? E você quebrar prato, quebrar copo, eu que vou pagar. Então, por favor, dá uma segurada. Pois é, gente. A gente quebra. A gente quebra. A gente paga. A gente paga pelas quebras no dia da festa. Ok, nada mais justo. Tem bufê que negocia que não cobra quebra. Já ouvi, já vi. Tem bufê que cobra quebra e a quebra é caríssima. Tem bufê que é ok. Então, é uma coisa pra vocês saberem. Eventualmente, um valor de uma taça, um valor de um copo. Não custa fazer essa pergunta, porque afinal, vai sair tudo do nosso bolso. Uma dica, um parênteses aqui, uma dica super legal pra você que pensa em que tá preocupado, tal, porque eu tava preocupada com amigos muito terríveis e que iam quebrar muita coisa. Eu fiz copo personalizado, copo de acrílico. Isso que eu fiz no meu casamento, que foram o... As tacinhas, eu escolhi esse formato, mas tem copo, tem caneca, tem o que vocês quiserem. Isso ajuda muito nas quebras. Não que não vá existir quebra no casamento de vocês. Acontece mesmo assim, mas evita um pouco. A gente soltou esses copos, essas taças. Eu até escolhi essa gordinha, ó gente, gordona, né? Porque essa gordinha, ela dá pra tomar o que o convidado quisesse, né? Não só necessariamente aquela fininha que é o espumante. Então aqui a galera tomou água, cerveja, enfim, tudo o que eles quiseram. E nós soltamos esses copos na pista de dança. Então foi mais pra galera do fervo mesmo. Teve copo de vidro, claro, pros... Também, né? Imagina a minha avó. A mesma coisa que minha avó amou isso aqui, gente. Eu sempre tenho o costume de falar de idoso, mas minha avó adorou isso. E ela super usou e pegou pra ela. Foi embora lá com as duas assim, ó. Vamos embora! É isso mesmo. Ah, além de ser lembrança, né? Aqui tá o meu monograma do casamento. E é uma lembrancinha pro convidado. Não é muito caro. Vale a pena vocês pesquisarem por aí, a cidade de vocês. E evita as quebras. Então essas foram as nove principais dicas pra vocês se atentarem no momento de contratação de buffet. E também pra ajudarem vocês a acertarem em cheio na escolha. Aproveitem e façam degustações. Degustação, gente, muitas vezes, não são todos, mas não custa. Então aproveitem porque é uma das partes mais gostosas do casamento. Mas lembrem-se, noiva. Que você usará um vestido branco, né, gente? Então não exagera tanto. E pra não falar só da noiva, né, gente? Porque todo mundo aqui fala que só fala pra noiva e pra você, noiva. Eu espero que seu terno feche no dia da festa. Então, cuidado, não exagerem. Se você ainda não tiver deixado um like nesse vídeo pra mim, para tudo agora, pausa pro like. Se essas dicas tiver te ajudado, escreve aqui pra mim nos comentários. Afinal, quanto mais comentários a gente tiver, mais noivas a gente consegue ajudar. Um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.